Olá, bom dia, bem-vindo a mais um vídeo nosso no YouTube. E hoje um dia em que quase não tivemos a possibilidade de gravar esse vídeo. No Instagram eu não estou podendo postar nada hoje. Minhas contas sofreram uma tentativa de invasão e uma invasão. Minha conta do Instagram eu ainda não consigo postar nada. Eu fiz um vídeo para mostrar às pessoas como eu não consigo postar nada no Instagram. E hoje de manhã quando cheguei aqui no escritório, ao tentar entrar no YouTube para ver como é que estava o canal, as mensagens e etc., recebi uma mensagem de que houve uma tentativa de invasão vindo da Vila Prudente, em São Paulo, e que a pessoa acabou não conseguindo invadir e me pedindo para mudar minha senha no YouTube. Então, vocês podem ver o vídeo, um vídeo antes desse aqui, é um vídeo onde eu gravei, eu tentando postar alguma coisa no Instagram. E aquilo que muitos acham ainda, e eu já achei um dia, que é uma grande teoria da conspiração, quando você vive na pele e você sente a fragilidade que a gente tem perante todo esse exército que quer fazer do nosso país o país do 1%. Mas a gente não pode deixar de lutar, a gente não pode se acovardar, porque covardes são eles. E é sobre essa covardia que eu ia gravar um vídeo hoje e não desistir de gravar o vídeo. E vou gravar esse vídeo. É um vídeo que é um prosseguimento do vídeo de ontem, onde a gente falava sobre a Previdência. E o vídeo onde eu trouxe dados para mostrar que nós vivemos num país covarde. E para mostrar que as pessoas mais frágeis desse país são as pessoas que sustentam os que não geram riqueza nenhuma desse país. E veja bem que quando eu digo as pessoas mais frágeis desse país, eu digo as pessoas mais frágeis economicamente. Porque em termos de caráter, em termos de força, em termos de capacidade de luta, são as mais corajosas. Mas infelizmente economicamente são as mais frágeis. Paulo Guedes deu uma entrevista esse fim de semana, sobre a qual eu já gravei um vídeo, dizendo que não importa como, mas ele quer uma economia de um trilhão, e esse é o número. Não importa como ele vai chegar nesse número, mas ele quer uma economia de um trilhão para a reforma da Previdência dele. Então nós teremos dessa rede de proteção social, que protege as pessoas que não estão mais em condições, ou tem essa condição prejudicada, de poder trabalhar e gerar o seu sustento, mais que, na sua grande maioria, passaram uma vida inteira trabalhando e gerando esse sustento, é dessas pessoas que hoje precisam da ajuda do coletivo, que nós estamos tirando um trilhão de reais ao longo dos próximos dez anos. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que esse não é o único trilhão que essas pessoas vão pagar ao longo dos próximos dez anos, porque a covardia é muito maior do que essa. A gente sempre fala que se você procurar, em algum momento você vai achar os bancos na história. E não sei se vocês sabem, mas o volume de crédito consignado no Brasil hoje, ele ultrapassa os 300 bilhões de reais. E você sabe quem é o maior influenciado por essa dívida? Os servidores e pensionistas também. Eu peguei os dados, estão aqui no computador, talvez vocês não consigam ver detalhadamente, mas eu vou dizer de onde vêm os dados e vocês podem procurar e vocês podem fazer as contas de vocês também. Isso aqui é um relatório, e eu vou ler o nome do relatório para vocês. Empréstimo consignado, características, acesso e uso. Cidadania financeira. Esse texto foi elaborado pelo Departamento de Promoção da Cidadania Financeira, DPEF, do Banco Central do Brasil. Um texto elaborado pelo Departamento do Banco Central do Brasil. É essa a fonte dos nossos dados. Pois bem, quando você vem aqui na página 114, você vê o total de empréstimos consignados que existem. Isso no meio de 2018. E você vai ver, desse total de empréstimos consignados, e ver também o ritmo de crescimento, um crescimento constante ao longo dos últimos 11 anos, e que a gente vai usar esse ritmo de crescimento. Você vê que, no meio de 2018, os aposentados tinham um total de mais ou menos 120 bilhões de reais em dívidas para essa modalidade de empréstimo, empréstimo consignado. E os servidores, 180 bilhões de reais, também em dívidas, nessa categoria, empréstimo consignado. Se você pegar a taxa que está no relatório, que tem sido uma taxa relativamente constante ao longo dos últimos 10 anos de crescimento dessa dívida, que é uma taxa de 17,2%, segundo o relatório, e projeta os dados de 2018, considerando que não aumentou em 2018, sendo conservador que os números do meio de 2018 são os mesmos do final de 2018, que não são, e projeta esse crescimento para os próximos 10 anos, e você considera a taxa de juros também do relatório, que é uma taxa de juros em torno de 26% ao ano dessa modalidade de empréstimo, você vai ver que, ao longo dos próximos 10 anos, os aposentados do Brasil vão pagar, isso é planilha, é Excel, é matemática, e você pode fazer a planilha. Eles vão pagar 1 trilhão e 5 bilhões de reais para os bancos ao longo dos próximos 10 anos. Uma triste coincidência, o mesmo valor, 1 trilhão de reais em empréstimo para os bancos. Já os servidores vão pagar mais, 1 trilhão e meio de reais. ao longo dos próximos 10 anos, os aposentados do Brasil não só vão ser saqueados em 1 trilhão de reais pelo governo, como serão também em 1 trilhão de reais pelos bancos. O problema é que o dinheiro, o 1 trilhão do governo, vai para pagar quem? Os juros, que são a maior conta do orçamento. E os juros pagam quem? Os bancos. Os detentores da dívida pública brasileira são 25% os fundos de investimento, 25% os bancos, 25% os fundos de previdência e mais ou menos 10% os investidores estrangeiros. Claro que isso são grandes números, os números variam um pouco disso. No final, vão para as pessoas que são as mais ricas representadas pelo Estado e que têm dinheiro nos bancos. Então o dinheiro, ele vai 1 trilhão para os bancos através das medidas do senhor Paulo Guedes e mais 1 trilhão para os bancos através do empréstimo consignado. Quando a gente olha os bancos no Brasil tendo os maiores lucros do mundo em termos de retorno sobre capital, a gente fala de onde vem esse dinheiro. No nosso país, um país covarde, um país que invade contas de internet quando alguém quer mostrar a verdade, nesse país, nesse país covarde, esse dinheiro vai para os bancos e para as pessoas que não produzem riqueza nenhuma. A gente não vai se calar. E os nossos vídeos vão continuar dia após dia. Porque eles podem tentar, mas eles não vão mudar a nossa capacidade e vontade de lutar por um Brasil melhor. Leiam o relatório, façam as contas e vejam que existe outro trilhão além do trilhão do senhor Paulo Guedes. Todos eles desaguando no mesmo oceano. O oceano de dinheiro dos banqueiros desse país. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.